Se o inimigo temes combater Se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus fogure em ti E serás feliz assim Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus fogure em ti E serás feliz assim Se a tua fé é fraca no Senhor E não mostras frutos e nenhum fervor Que a formosa luz de Deus fogure em ti E serás feliz assim Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus fogure em ti E serás feliz assim Se na luz estamos que divina luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nosso coração E vivemos nós na luz Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus fogure em ti E serás feliz assim E serás feliz assim Se de Deus o espírito consolador Traz a luz do céu divino resplandor Penetrando ele no teu coração E verás então de amor Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus fogure em ti E serás feliz assim Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus fogure em ti E serás feliz assim Deixa a luz Rai Obrigado.